Depois que eu comecei a falar desse produto aqui, mudou a vida de vários amigos meus. Vê aqui no programa, vai lá e comprove, mudou a vida. Tô falando pra você do Practivar. Ó, o nosso dia a dia, dia a dia do homem, não é fácil, né? A gente sabe que tem estresse. Tem estresse aí? Estresse, estresse no trabalho, em casa, tá? Chega em casa e no final do dia, tá? Você tá cansado, vai tá irritado, desanimado, pra baixo, sem vontade de fazer nada, sabe o que você tá me entendendo? Termina até atrapalhando no relacionamento conjugal em casa. Atrapalha, menina. Vai falhar na hora, vai falhar. Ó, e pra conter tudo isso, tá? Você pode contar com o Practivar Homem. Esse produto aqui, viu? Practivar Homem é uma fórmula inovadora, exclusiva, é desenvolvida pra atender as necessidades, né? Da gente homem aqui, tá certo? Vai ajudar no problema, diretamente no problema, tá? E pra você combater estresse, fadiga, cansaço, cansaço físico, mental, né? Quem corre, corre no dia a dia, né? Senta muito isso, né? E vai ajudar até melhorar no desempenho sexual, sabia? Vai aumentar a disposição. Olha aí, mulherada! Indica já pro seu marido aí, viu? Ó, é... Experimento Practivar Homem, onde você vai se surpreender com os resultados. E aí, você pode encontrar em todas as farmácias do Brasil. Indico você aí. Vai numa farmácia, procura Practivar Homem. Você até mulher, sabe que seu marido tá cansado, né? Tá indisposto, fadiga, irritado. Pode ser o cansaço do dia a dia. Leva pra ele, tá? Olha aí, você pode comprar em toda a farmácia do Brasil, como também pode comprar sem sair de casa. Você pode pedir agora por esse telefone aqui, ó. É o WhatsApp. Pede por esse telefone aqui. Já tem, ó. Já tem aqui o QR Code, aqui no cantinho. Ou você vai direto no WhatsApp. Bota o prefixo 11-9109-5114. Pede agora pelo WhatsApp, tá? Pede agora pelo WhatsApp. Preço da farmácia recebendo em casa sem custo adicional algum, tá certo? Falei pra você aqui, ó. Practivar Homem é muito mais energia e vigor pro seu dia a dia. Deixa eu levar isso aqui. Vou levar isso aqui pro meu amigo Josimar. Josimar, tô levando. Vou lhe entregar. Vou levar. É, deixa eu mostrar o retrato do povo aqui. Quem é que assiste a gente, hein?